Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro açaí. Açaí é atacadista. Sempre seu melhor negócio. Olá, amigos da Band Maringá. Estamos começando mais um programa A Voz do Povo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um evento muito importante para jovens e até para que esses jovens possam se despontar mostrando o seu talento. Vai ser um evento destinado para quem toca ou para quem compõe músicas aqui na cidade de Canção. E como que você que está assistindo pode fazer para participar? Ou se você tem algum filho, algum parente, algum amigo, adolescente e jovem e que quer participar, como é que você vai fazer? É para isso que nós viemos até a Secretaria da Juventude e Cidadania para conversar com o secretário Emanuel para falar, secretário, que evento que é esse e quais são os jovens que podem participar desse evento? Bom dia, José, Miranda. Bom dia a todos os telespectadores da Band. É um prazer receber vocês aqui na Secretaria de Juventude Cidadania e Imigrantes aqui de Maringá, da Prefeitura de Maringá. Então, vai acontecer um grande evento que é o Festival da Garagem da Juventude. O Festival da Garagem da Juventude, os adolescentes de 14 até 29 anos, eles podem se inscrever e participar normalmente nesse grande evento cujo objetivo é descobrir novos talentos na cidade. Quem sabe podemos descobrir um grande cantor, um grande arranjador, um grande músico na cidade, porque o objetivo é esse, é dar promoção para nossos jovens e juventudes que possuem algum tipo de talentos nessa área musical. E a gente está destacando aqui no programa, né, secretário, essas informações, porque as inscrições estão abertas para o pessoal que queira participar, já estão abertas as inscrições. Nós vamos deixar todas as informações aí na tela, tem o site, tem o telefone, e a pessoa também pode vir aqui na Secretaria. Exato. Caso a pessoa tenha dificuldade de fazer a inscrição online, que nós começamos a inscrição desde dia 5 até dia 23. A pessoa que tiver alguma dificuldade, o problema de acessar, ele pode vir até na Secretaria de Juventude e Cidadania, aqui na rua Luiz Gama 89, para que possa fazer a inscrição de forma presencial também. Ô secretário, às vezes a pessoa que está em casa tem alguma dúvida, né, mas, ah, eu toco só violão, posso participar, por exemplo? Ah, não, eu só compus uma música, ou eu toco trompete, piano, teclado, bateria, enfim. Qualquer tipo de adolescente que tem algum talento instrumental ou de música pode participar? Sim, pode. O adolescente que tem uma banda, ele pode participar junto com a banda. Se ele canta também sozinho, ele pode apresentar sozinho. Ou em dupla também? Ou em dupla também, trio, quarteto também. Desde que está na área musicais, ele é bem-vindo, ela é bem-vinda também nesse grande evento que é a Garagem da Juventude de Maringá. Muito bem, a gente continua passando essas informações para vocês, mas antes da gente continuar com o assunto, eu tenho que chamar um recadinho agora do açaí. Quero chamar sua atenção, meu amigo, minha amiga, para você que quer economia e praticidade nas compras do dia a dia. Olha só, no açaí atacadista, o melhor negócio é sempre economizar que economia faz bem, certo? Então, corre para o açaí e economize com os melhores preços. Tem muita promoção imperdível para você. Economize com a variedade de produtos, porque o açaí atacadista tem uma loja completa para você com mercearia, hortifruti, produtos de higiene e limpeza, congelados, laticínios e tudo o que você precisa para abastecer a sua casa ou o seu negócio, com muita economia para comprar no atacado ou varejo. Economize com a facilidade de pagamento. O açaí aceita diversos cartões de crédito, débito e vale alimentação e ainda tem o cartão Passaí, com benefícios e vantagens exclusivas. Viu só? Economizar faz bem. Vai para o açaí. Açaí atacadista, sempre o seu melhor negócio. O aniversário do açaí tem tudo para a sua casa e seu negócio. Confira, vá! Arroz branco longo fino tipo 1 Tio Zé, pacote 5 quilos, R$ 16,90. Peito de frango congelado, sem pele e osso guibom, R$ 14,69 o quilo. Lava roupas em pó homo fragrâncias caixita 800 gramas, R$ 11,90. Leite longa vida Italac tipos TP 1 litro, R$ 4,39. Óleo de soja leve, PET 900 ml, R$ 6,79. 48 anos de açaí, você no melhor da festa. Ferramentas elétricas e a bateria e o maior estoque de chapas de MDF da região, você encontra aqui na Cofemar. A Cofemar conta também com puxadores, ferragens, showroom de MDF, linha construção civil, compensados naval e virola, madeirites, plastificado, resinado, placa, mezanino, OSB e mais. A maior loja de produtos para marcenaria da região, agora em novo endereço. Vem para a Cofemar! Avenida Colombo 389, Fone 44 3027 5000. Muito bem, de volta com o programa Voz do Povo, aqui pela Band Maringá, conversando com o secretário da Juventude e Cidadania, o Emanuel, falando sobre a garagem da juventude. Um evento aqui em Maringá que vai, quem sabe, despontar um grande talento na nossa cidade, ou pelo menos dar a oportunidade para que os nossos jovens e adolescentes possam mostrar o seu talento, mostrar o seu dom, vamos dizer assim, para toda a população. Agora, secretário, todas as pessoas que se inscreverem vão estar participando, vai ter algum outro tipo de critério? Ô Zé, a ideia, ou seja, seria melhor para nós, se todos que se inscrevam, poder participar, mas infelizmente não vai ter vagas para todos os inscritos. Vai ter uma avaliação, aliás, uma pré-avaliação e eles vão fazer essa seleção daqueles que são aptos para participar. Já imaginou um talento aqui em Maringá, faz um grande sucesso no Brasil inteiro, como vários outros grandes cantores ao nível nacional que são daqui de Maringá. Então, muitas vezes nós podemos ter um talento ali num bairro muito longe do grande centro, mas ali mora São Maringáense também. Então, essas pessoas também terão oportunidade de se inscrever, de participar, de mostrar seu talento, a capacidade de produzir, porque a música é muito grande, o arranjador também é um grande músico, um compositor. Tem gente que tem a capacidade de compor, talvez, que não toca nenhum tipo de instrumento. Também é o contrário, tem gente que toca, mas que tem dificuldade para compor. Então, reunindo todos esses talentos juntos, nós podemos descobrir grande personagem aqui na nossa cidade, quem sabe? E para começar, para que surja alguma estrela, vamos dizer assim, precisa dar o primeiro passo. A gente continua falando sobre esse evento aqui na cidade de Maringá, mas antes, deixa eu chamar aqui rapidinho o pessoal da COFEMAR. Tudo em artigos para marcenaria em Maringá, sabe onde você encontra? Na COFEMAR. Olha só o recadinho. Aqui na COFEMAR vocês vão encontrar ferramentas como furadeira, parafusadeira, serra de meia-esquadria, serra de bancada, tupia e muito mais para facilitar o seu trabalho aí na marcenaria ou na montagem de imóveis. Temos carrinhos transportadores, temos maletas, tudo o que você precisa para facilitar o seu dia a dia. E mais, aqui na COFEMAR nós não perdemos negócio. É isso mesmo, você que tem o seu orçamento de ferramentas elétricas ou a bateria, venha para a COFEMAR que nós vamos fechar negócio. E lembrando que a COFEMAR está em um novo endereço, estamos na Avenida Colombo 389, temos amplo estacionamento aqui em nossa loja. O nosso telefone é o 3027-5000 e fica aquele convite, né Oséias? Vem para a COFEMAR! Está chovendo dinheiro no Norte e Noroeste do Paraná e você pode conquistar a sua independência com o Vale Sorte. Mais de 1 milhão de reais em prêmios para mudar a sua vida. Você vai concorrer a 10 prêmios de 10 mil reais e um super prêmio de meio milhão de reais. É o recorde de prêmios do Vale Sorte. Mais de 7.200 prêmios no Raspoa Show Ganhou. Você raspa e pode ganhar na hora. No Vale Sorte Especial de Independência, você pode receber um Pix de meio milhão de reais e muitos outros prêmios para mudar a sua vida. Secretário Manuel, o evento vai acontecer aqui em Maringá e ele vai acontecer aonde aqui na nossa cidade? Então, o evento vai acontecer lá no Teatro Revive Margot, que se encontra na Avenida Serro Azul, que é um lugar muito bonito. E é um espaço também onde o jovem seria bem recebido para apresentar seu talento. Vai ter público também assistindo. E o mesmo evento também será transmitido nas redes sociais da Prefeitura, no YouTube da Prefeitura de Maringá. Quem que tem dificuldade de se comparecer no momento, eles podem assistir online junto com a gente. E também será gravado também se possa reviver esse momento, porque é um evento espetacular. E a Prefeitura também vai dar todo o suporte e apoio quando o pessoal, né, secretário, for ir lá participar. Com certeza você vai ter todo esse suporte. Gente, muito obrigado a todos pela audiência de vocês no programa de hoje. E eu quero convidar você a acompanhar o nosso próximo programa Voz do Povo, tá bom? Qualquer informação que você precisar, é só procurar a Secretaria da Juventude e Cidadania aqui em Maringá. Ou entrar em contato pelos seus telefones, né, ou pela rede social também da Prefeitura de Maringá. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro açaí. Açaí é atacadista. Sempre seu melhor negócio.